Manter a casa limpa é uma rotina cansativa para esta costureira. A poeira que toma conta dos móveis vem deste trecho da Avenida Itália no Jardim Florença. As máquinas da Prefeitura de Aparecida de Goiânia limparam o terreno para a construção de uma ponte que nunca sai do papel. Quando os caminhões passam, eles descem fazer. Quando eles sobem, eles até jogam água, né? Mas como tem muita terra, aí a hora que eles voltam, a terra tá seca, tá solta, né? Da poeira mesmo. A promessa era que a construção da ponte sobre o córrego Santo Antônio, ligando o setor Campos Elísios, começaria no mês de abril. Porém, as máquinas foram embora e o projeto ficou paralisado. A questão de uns dois a três meses que eles vieram aqui, limparam, e até hoje só vivemos de promessa e nada deles vinha aqui realmente concluir essa ponte aqui. Essa ponte aqui é esperada. Há muito tempo ela é esperada e sempre tem a promessa, mas a gente sabe a ponte tá no papel, tá no papel. Mas no papel não tem como passar, né? Tem que sair do papel, né? E quando anunciaram a ponte, todo mundo ficou muito satisfeito porque ela vai trazer muitos benefícios aqui, né? Muitos benefícios. Com todo mundo feliz. Nossa, vai ficar bom demais o nosso bairro aqui com essa ponte. E até agora não saiu. Segundo os moradores, a ponte sobre o córrego Santo Antônio já existe há muitos anos, sabe onde? No mapa original aqui do setor. Só que a gente observa que até hoje nada foi feito neste local. O grande problema é que todas as benfeitorias aqui da região estão do outro lado. Comunidade de saúde e também escolas. E para atravessar para o outro lado, vocês fazem como? Nós temos que passar aqui por dentro da água, né? A única solução. Porque nós não temos outro objetivo, temos que passar por aqui. Quando a gente precisa ir no UBS, no Campos Elisa aí, a gente tem que atravessar aí, né? Molha nos pés, os alunos aí molham os sapatos. Então, assim, é muito crítico, entendeu? Na realidade, isso aí. O Jardim Florença foi criado há mais de 40 anos e sempre existiu a promessa que a ponte seria construída para beneficiar os moradores. Desde que começou, que abriu esse setor aqui. Falaram que ia ter essa ponte aqui e ia ter muita coisa. Há muitas coisas que eles falaram, não tem. Para chegar ao outro lado da pista, é preciso pegar um desvio de dois quilômetros ou atravessar o córrego a pé. Um trecho perigoso. Rosa conta que foi atacada quando passava pelo local. Eu ia atravessando aqui, né? Quando eu olhei para trás, o homem já vinha catando meus cabelos já, para me pegar, ué? Aí, isso aqui, isso aqui... Vocês saí correndo. Eu saí correndo, né? Ou corria ou morria. Um dos dois.